Você é na posição de atleta, de fisiculturista, e eu queria entender qual é a sua visão sobre atletas que transicionaram, mudaram o gênero, competindo na mesma categoria de atletas que nasceram naquele gênero da competição. Você acha justo? Cara, é engraçado, né? Porque isso é um assunto que está rendendo muito ultimamente por causa daquela atleta da Argélia, nas Olimpíadas, só que isso já aconteceram outras vezes também. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho injusto, eu acho que deveria ter uma categoria especial, diferente, assim, para poderem competir em igualdade, porque o que acontece? A densidade óssea, muscular, até eu já vi especialistas falando que a capacidade pulmonar de um homem é completamente diferente de uma mulher. Então, no esporte de contato, de luta, tem muita discrepância, é muito desigual você colocar um homem para lutar contra uma mulher, independente de como ela se identifique. Nós tivemos esse caso agora, né, da luta nas Olimpíadas das meninas, e também teve um caso muito famoso na natação, que tinha uma atleta que transicionou, foi para a categoria feminina. Na categoria masculina, ele estava, assim, como um homem, ele estava posicionado muito abaixo, lá no ranking, muito abaixo. Só que quando transicionou... Ela virou... É que ela virou mulher e tal, transicionou para o gênero feminino, na competição ela foi para o top. Então, assim, isso levantou muito questionamento, se houve a transição de gênero porque ela queria subir na categoria, não importando o gênero dela, ou se realmente era uma situação de desconforto, de transicionar independente. Do que realmente queria para a vida dela, né? Exato. Só que falando em termos de físico, pega um homem, o físico do homem com a mulher, principalmente para a natação, o pulmão é outro. Sim. Então, é como eu falei, eu já vi especialistas falando, né, na internet lá, de que a capacidade pulmolar do homem e da mulher é de 25% de diferença, né? Então, eu acho muito desproporcional, fica injusto por conta disso. E até no boxe mesmo, que é um esporte de contato, né, acaba sendo discrepante também a performance, o resultado. Eu acho completamente injusto esse tipo de coisa. Eu não acho legal. Tanto que a atleta desistiu, né? Então, no caso dessa menina da Argélia, por tudo que eu pesquisei e tal, ainda por ser um negócio recente, eu acho que ela... Não é transgênero, ela nasceu com uma condição. Ela nasceu com uma condição especial, tá? De que ela tinha ali uma mutação nos genes dela, de XY, e pelo que eu vi algumas pessoas falarem, isso pode acontecer. Eu não tenho certeza, porque eu não sou nenhum especialista dessa área, mas eu vi essas explicações assim, eu falei, pô, que interessante, eu não sabia disso. Então, tudo suposição, mas assim, dando na nossa visão, nossa opinião, eu acho que a partir do momento que você já tem uma condição diferente, talvez você também não possa estar competindo num lugar onde estão todos iguais. Até por isso tem o doping, né? Então, aí é uma situação muito específica, de uma situação muito rara, que eu acho que, pô, se fossem criar uma categoria assim, só pra ela, eu acho que só ela iria competir. Exato. Porque não é normal de você dizer que, pô, acontece de várias mulheres terem esse tipo de cromossomo, esse tipo de mutação, entendeu? É um negócio muito raro. Então, eu acho que aí, no caso dela, se isso for realmente comprovado, porque até onde eu vi, é o que estão falando, né? Aí eu já nem sei o que falar em relação a isso, o que deveriam fazer no caso dela em específico. Eu acho que quando a pessoa, ela nasce homem, né, e transiciona, aí eu já acho injusto. Mas no caso dela, pelo que falaram, não foi isso. Você, rei, lutaria com uma mulher que transicionou para o gênero masculino? Cara, que pergunta. Eu acho que não, porque eu consideraria injusto. Eu consideraria injusto. Você seguraria a mão? Eu não lutaria, eu não seguraria a mão. Eu não participaria. Eu não participaria. Polêmico, polêmico. E aí, hein? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Eu acho difícil também uma mulher, ela conseguir chegar no meu peso, né? Porque numa luta tem que casar peso. E como eu estou de cento e poucos quilos, então é difícil. O iFood discordo, o iFood discordo. É, é verdade.